Olá galerinha do canal Geminis, tudo bem collectors? Belezinha? Tudo em ordem, tudo certinho? Bom galera, gostaria de pedir que vocês se inscrevessem aí no canal, tá? Lá no youtube.com.br c.gmc youtube.com.br c.gmc Compartilhem aí os vídeos, é... Ajude o canal aí a ter visualizações, dê os likes também quando vocês gostarem do vídeo Ou deslique se não gostar também, beleza? Bom galera, apesar de terem só minis aqui que eu já fiz vídeos, né? O vídeo de hoje é sobre uma miniatura que eu já tenho, tá? Que eu comprei uma outra réplica igual, beleza? Então nós temos aqui, ó, só dá pra colocar aqui Tem a caixinha aqui, tá? Ou seja, então tem minis, mini nova no canal, beleza? Ó, caixinha quer dizer que tem mini nova no canal Então eu já vou abrir aqui pra vocês, tá? É uma miniatura muito show de bola, tá? Mais uma dica, ela é uma mini da Tecno também, tá? É uma miniatura que eu sou fã Sou fã dela e sou fã também do caminhão, tá? E eu já tenho também uma delas Inclusive foi um dos vídeos que mais deu visualização no canal Não sou só eu quem gosta, tá? Então galera, acessem aí o canal Dê os likes aí pra gente, tá bom? Enquanto eu abro a caixa aqui, né? Dê os likes aí, compartilhe os vídeos Atinge o sininho das notificações Para que vocês fiquem informados aí Toda vez que tiver vídeo novo no canal, tá? Beleza? E aí, foram na Penatran essa semana? Lá é o paraíso de nossos colecionadores, né? Para nós colecionadores, melhor que seja Eu fui ontem Mas assim Eu fiquei muito pouco tempo Acho que eu não fiquei duas horas lá Porque eu peguei um trânsito infernal Em São Paulo Na Bandeirantes Na Avenida dos Bandeirantes Tá? Então eu peguei trânsito na rodovia dos Bandeirantes E na Avenida dos Bandeirantes também Então eu levei Um percurso que eu faria De duas horas mais ou menos De Limeira para São Paulo Eu levei acho que umas quatro horas e meia De tanto trânsito que eu peguei Péspera de feriado prolongado, né? Então é isso aí mesmo Tá? Então é isso aí mesmo Então tá aqui, galera Criança Certo? Então vamos abri-lo aqui para vocês, né? Beleza? Já deu para ver, né? É ela mesma Scania T143 da Tecno Tá? É ela mesmo Nossa, mas você comprou outra miniatura? Igual eu comprei Adoro essa miniatura Essa miniatura era simplesmente maravilhosa Os retrovisores estão todos nos saquinhos Né? E ela é linda, né, gente? Linda, não tem igual Realmente a Tecno matou a pau aqui Na T143, ó Rodando estressada, né? Ó Estressa para lá, estressa para cá Vou deixar na descrição Todos os vídeos que eu tenho Na T143 aí para vocês, tá? Então, é uma miniatura maravilhosa, né? Assim como esse Esse vecão aqui Highway Que eu tirei foto lá na Fenatran Ele é muito mais bonito Do que o azul que tinha lá Na Fenatran Então, gente, ó Muito show, né? Ó Olha isso Essa miniatura é show de bola É incomparável, né? É uma Tecno, né? Fazer o quê? Realmente ela é Muito massa Estão aqui as anteninhas As balizas, ó Tá tudo aqui Né? E eu vou fazer Todas as personalizações Que eu tenho nessa Que eu fiz na outra, tá? Eu vou fazer nessa daqui também Que é pintar os retrovisores, tá? Por prancha Pintar também os Paralamas, ó Na cor Certo? Isso aí tudo eu vou fazer Olha lá Nossa, mas vai ficar igual Vai, vai ficar igual Vai porque é maravilhosa, né, gente? Olha aqui Os retrovisores, ó Tem até o do meio fio aqui Balizas, ó As antenas, né? Eu não lembro se ela só tinha uma antena Não, ela tem duas antenas Só veio uma? Pelo jeito? Ah, não Veio duas Tô cego Certinho Dois retrovisores, né, ó Tem o do meio fio também Duas balizas E duas antenas de teto Né? E ela é realmente maravilhosa, né? Jesus Que miniatura linda Então fazia tempo Que eu tava atrás Ensaiando Namorando Pra comprar Não sei Tô pensando em talvez Não vou falar isso pra vocês agora Mas você vai ser surpresa Mas é O vídeo O vídeo É repetido, tá, gente? Não sai daí Mas é É Nós teremos outros vídeos É com ela também Tá? Porque Ela tá aqui Não é por acaso Não é só pra repetir Não Tá? Ela tem um propósito Isso Eu vou falar pra vocês Mais pra frente Tá? Ou melhor Eu vou mostrar pra vocês Mais pra frente Por que que eu comprei ela Além de ter outra, né? Por que? Por que que eu comprei ela? Tem um propósito Tá? Isso vocês vão ficar sabendo Mais pra frente E... Cheguem de olho aí no canal, né? Nos vídeos do canal Para que vocês fiquem aí Bem informados, né? Sobre as novidades do canal Tudo que vai acontecer Tá? E ela vai ganhar a prancha Como o Daf também Né? A prancha do Daf O Daf tá sem prancha Não, o Daf tem uma prancha aqui sim Olha lá A pranchona do Daf Ó Ah não, não tem É o espírito do intercooler Poderia muito bem Se ela sair daqui Né? Mas ela ainda não está pronta Ela já tá pintada Já tá Tá no verniz certinho, ó Mas ela Mas ela ainda não está pronta Tá? Pra ir pro Daf Tá faltando ainda a personalização Falta um decalquinho aqui Né? Que eu vou fazer também, tá? Faltando as lanternas aqui Do Daf também Pra pôr Ah, falta até o refletivo Ó No Daf Que é outra coisa também Que a 143 vai ganhar, né? Ela vai ganhar Para-choque Certo? Olha lá As lanterninhas E vai ganhar também A pranchinha aqui Poderia muito bem Ser essa aqui, ó Daria até Nossa, o papel Não tá meio bom pra ela Vocês acharam? Olha aí Não ficou não? Ó Perfeito Assim como a 35 Também A 41 também vai ganhar A pranchinha, ó Certo? 41 também vai ganhar A pranchinha Pode aguardar Tá? Não tenham dúvida Vai ganhar também Bom, então vou fazer um vídeo Depois sobre as minhas impressões Aí da Fenatran Tá? Pra vocês Pra quem não foi, né? Dizendo aí sobre o que eu achei Da feira Tudo Tal As minhas impressões Os defeitos As qualidades Apesar de ter ficado Muito pouco Na Fenatran Apesar de ter ficado Muito pouco Na Fenatran Eu tive minhas impressões Lá também, né? E aí eu vou fazer um vídeo Pra vocês É que eu tô meio Tô muito corrido As coisas pra mim Muito corrido mesmo, galera Fazendo a ideia E Aí eu vou fazer esse vídeo Aí pra vocês Tá? E vou Vou falar aí Sobre tudo que eu achei Da Fenatran Né? Não comprei Nenhuma miniatura Porque Bom, depois eu vou falar Pra vocês Por que que eu não comprei Né? Não comprei Por quê? Mas eu vou falar Pra vocês Por que é que eu não comprei Mas é Mas é isso aí, moçada Então eu fiz esse vídeo Aqui mais Pra apresentar A lindeza aqui, né? Maravilhosa Que Já tem um Irmãozinho aqui No canal, né? Então é isso Então eu espero Que vocês tenham O vídeo Apesar de parecer Ser grosera Não é Ele tem um propósito E vocês vão conhecer Mais pra frente Tá? Então não Vai achando que o vídeo É grosera Porque não é não Tá certo? Então moçada Então é isso aí, galera Gostaria de agradecer A todos aí Pela atenção Gostaria de convidá-los Pra quem não é ainda Inscrito Se inscreverem No canal Ativar o sininho Das notificações E fazer parte Da comunidade De Geminis Tá joia? Belezeira então? Então é isso aí, galerinha Compartilhem os vídeos Acessem Ativem o sininho Das novidades aí E Bora lá Até o próximo vídeo Do canal Até mais Vem com Deus Tchau, tchau Tchau